GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Vai começar de novo! Isso é camarote do Rio Zéu Viviacores! Em nome da história do CDS, bota pra subir, bota pra tocar no paredão. Alô, GKCD! Vambora! Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate, os meus plaquês de Semi, a Lamborghini e a Ferrari. Vem aqui novinha, eu quero te mostrar, sou rei do camarote, vem comigo ao sentar. Isso é camarote do Rio Zéu Viviacores! Camarote do Rio Zéu Viviacores! Bota pra tocar no paredão, eu gosto de ver o paredão bater e o pau dançar. Camarote do Rio Zéu Viviacores! O top dos paredões! Que dozinho que nada, frequento academia, tô vendendo saúde. Dia e noite, noite e dia, também sou ostentação, sou playboy fazendeiro. Tenho um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro. Tenho uma agência de carro, só picape de luxo. Eu tenho 10 Amarok, 10 L, 20 Hanux. Tenho uma Lamborghini, Porsche, Mustang e Camaro. Tenho 5 Fazenda e tenho 7 Ferrari. Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate, os meus plaquetes sem minha Lamborghini e minha Ferrari. Vem aqui novinha, eu quero te mostrar, sou rei do camarote, vem comigo ao sentar. Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate, os meus plaquetes sem minha Lamborghini e minha Ferrari. Vem aqui novinha, eu quero te mostrar, sou rei do camarote, vem comigo ao sentar. Isso é Camarote do Rios! Ao Viviacores! É pra tocar nos paredões, mãe! Divulga aí, divulga aí! Que dozinho que nada, frequento academia, tô vendendo saúde. Dia, noite, noite e dia, também sou ostentação, sou playboy fazendeiro. Tenho um gado no pasto e um bolso cheio de dinheiro. Tenho uma agência de carro, só picape de luxo. Eu tenho 10 Amarok, 10 L, 20 Hanux. Tenho uma Lamborghini, Porsche, Mustang e Camaro. Tenho 5 Fazenda e tenho 7 Ferrari. Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate, os meus plaquetes sem minha Lamborghini e minha Ferrari. Vem aqui novinha, eu quero te mostrar, sou rei do camarote, vem comigo ao sentar. Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate, os meus plaquetes sem minha Lamborghini e minha Ferrari. Vem aqui novinha, eu quero te mostrar, sou rei do camarote, vem comigo ao sentar. Música Camarote do Rios, um toque dos paredões Isso é Camarote do Rios Você tem o perfil perfeito, você leva jeito pra ser minha mulher Você tem o dom de mudar minha vida, eu me acabo na bebida, se você não me quer Eu vou mudar radical, ver se cai na real e mete o pé nesse cara Tenha certeza que ele não te ama, eu te quero Sandra pra ser minha mata Eu tô pensando em você, eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo, onde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone, meu Deus, que sofrência Isso é pra se apaixonar Nós também temos sentimentos Camarote do Rios Você tem o perfil perfeito, você leva jeito pra ser minha mulher Você tem o dom de mudar minha vida, eu me acabo na bebida, se você não me quer Eu vou mudar radical, ver se cai na real e mete o pé nesse cara Tenha certeza que ele não te ama, eu te quero Sandra pra ser minha mata Eu tô pensando em você, eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo, onde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone, meu Deus, que sofrência Eu tô pensando em você, eu tô pensando em você Eu tô pensando em você, eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo, onde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone, meu Deus, que sofrência Isso é camarote do Rio! Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ar, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo errado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ar, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Quem não me queria, agora tá querendo Estourei de camarote, agora eu tô podendo Quem nunca me quis, agora me quer Eu tô de camarote, eu tô de camarote Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ar, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ar, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ar, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ar, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado A minha vida mudou, e agora dá pra ver Sou amigo do Neymar e sou seu do PSG Comprei uma fraquinha de posto de gasolina Sou amigo do Sabadão, do Léo e do Gustavo Lima Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ar, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ar, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ar, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ar, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado A minha vida mudou, e agora dá pra ver Sou amigo do Neymar e sou seu do PSG Comprei uma fraquinha de posto de gasolina Sou amigo do Sabadão, do Léo e do Gustavo Lima Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ar, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ar, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Alô, vaquera! Meus amigos vaqueiros de todo o Brasil Camarote do Rio, senhor gerador de hip hop Vamos pra vaquejada! Camarote do Rio Mandei lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Celeiro é o alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei as top Tem baladas do vaqueiro no meu caminhão Reboco, mandei lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Celeiro é o alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei as top Tem baladas do vaqueiro no meu caminhão Reboco, os drones tá no ar Filmando lá de cima Boi na brasa queimando e xandão para as meninas Whisky importado, cerveja pra tomar Tá tudo preparado E o bicho vai pegar Me chamam de playboy Eu sou vaqueiro, sou dono de fazenda Sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy Eu sou vaqueiro, sou dono da fazenda Sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Manda-lhe lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Celei meu alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei a stop, tem balada no raqueiro no meu caminhão Reboco, mandei lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Celei meu alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei a stop, tem balada no raqueiro no meu caminhão Reboco, os drones tá no ar, filmando lá de cima Moina-bra já queimando e xandão para as meninas Whisky importado, cerveja pra tomar Tá tudo preparado e o bicho vai pegar Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do querido Camarote do Rios Nós também temos sentimento Pra se apaixonar, hein? Camarote do Rios, o top dos paredões Passa a régua, garçom Foi amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa a régua, garçom Coloca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Chame o ratinho e a bebê Que hoje eu quero beber Hoje eu vou passar mal Chame toda a mídia e imprensa Que hoje eu tô na sofrência Vou baixar no hospital Pede pra um locutor Fala pro meu amor Pede pra ela ligar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Passa a régua, garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa a régua, garçom Tô com o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Meu amigo garçom Passa a régua, pai Passa a régua que eu tô sofrendo Camarote do Rio Nós também tem sentimento, mãe Passa a régua, garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa a régua, garçom Tô com o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Chame o Ratinho e a TV Que hoje eu quero beber Hoje eu vou passar mal Chame toda a mídia e a imprensa Que hoje eu tô na sofrência E vou baixar no hospital Pede pra o locutor Fala pro meu amor Pede pra ela ligar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Passa a régua, garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa a régua, garçom Só com o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Passa a régua, garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa a régua, garçom Só com o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Que hoje eu tô na carência Camarote do Rio O top dos paredões Camarote do Rio Olha que eu sou o Playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo E o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy Filhinho de papai Eu vivo ostentando E bebendo pra carai Olha que eu sou o Playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo E o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy Filhinho de papai Eu vivo ostentando E bebendo pra carai Olha, nós tem gado de corte Nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça Tem garrote Tem bezerra Nós tem criação de peixe Lagoa e aquário, nós tem caminhonete, rã de rover e camarada Nós tem gado de corte, nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça, tem garrota e tem bezerra Nós tem criação de peixe, lagoa e aquário Nós tem caminhonete, rã de rover e camarada Olha que eu sou o playboy, playboy fazendeiro Tem um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy, filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o playboy, playboy fazendeiro Tem um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy, filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Cabarote do Rios Olha quem chegou O playboy fazendeiro de Paratinga na Bahia Vambora Olha que eu sou o playboy, playboy fazendeiro Tem um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy, filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o playboy, playboy fazendeiro Tem um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy, filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha, nós tem gado de corte, nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça, tem garrota e tem bezerra Nós tem criação de peixe, lagoa e aquário Nós tem caminhonete, rã de rouver e camarão Olha, nós tem gado de corte, nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça, tem garrota e tem bezerra Nós tem criação de peixe, lagoa e aquário Nós tem caminhonete, rã de rouver e camarão Olha que eu sou o playboy, playboy fazendeiro Tem um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy, filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o playboy, playboy fazendeiro Tem um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy, filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Essa aqui é pra tocar no meio da rua, papai Lá na 25, no Parque do Pedro Lá no Braz, em Santa Amara, tá tocando nós aí Em Osasco, em Paraisópolis, Heliópolis Em Perus, toca o bracinho, pai A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Vou gravar, vou copiar Vou jogar no meio da rua pra tocar no paredão Na minha vila e na sua Eu vou jogar na net, na 20, na feirinha Vai pipocar, vai estourar e vai virar mania A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Camarote do Rios O top dos paredões Tá tocando lá na barraquinha do Moçarão Dá lá, papai Lá na Santa Efigênia, no shopping da música Meu patrão Edivaldo e meu patrão Beto Logo pra cima aí A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo O Sorosão já copiou como gostou e aplaudiu Agora é estouro nos paredos do Brasil O Nelson falou que pode, então nós vamos copiar Botar na chocadeira que é pra nós estourar A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Pro divulgadores anônimos de todo o Brasil Boca nós aí nos paredos, pai Vai estourar Alô, G, C, C, D Divulga aí, papai O Sorosão já copiou como gostou e aplaudiu Agora é estouro nos paredos do Brasil O Nelson falou que pode, então nós vamos copiar Botar na chocadeira que é pra nós estourar A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A mala agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Camarote do Rio É só TV e paparazzi, mamãe Camarote do Rio O top dos paredões Mais aquele novo Nem lá de Rover, Nem Fiorino E nem Camargo é Capitiva, nem Veloz E nem Ferrari A moda agora é Camionete Camarote Eu sou o rei da bala de Tiroonda de Amarok Nem lá de Rover, Nem Fiorino E nem Camargo é Capitiva, nem Veloz E nem Ferrari A moda agora é Camionete Camarote Eu sou o rei da bala de Tiroonda de Amarok As mina cola, cola, pira, pira, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, 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 pira, pira, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira, para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira, para Com o dedinho na boca, descendo na balada É TV, paparazzi, machete e holofotes Agora eu sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, machete e holofotes Agora sou o patrão e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofaz Agora sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofaz Agora sou o patrão e tiro onda de Amarok Agora é só de Amarok, mamãe, hein? Vambora! Nem Londro e nem Fiorino E nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloz E nem Ferrari A moda agora é caminhonete e camarote Eu sou o rei da balade e tiro onda de Amarok Eu não devolvo e nem Fiorino E nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloz E nem Ferrari A moda agora é caminhonete e camarote Eu sou o rei da balade e tiro onda de Amarok As minas cola cola, pira, pira, pira e para Com o dedinho na boca descendo na balada Descendo na balada as minas cola, pira, pira e para Com o dedinho na boca descendo na balada As mina cola, cola, pira, para Com o dentinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira, para Com o dentinho na boca, descendo na balada É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora sou o foco e tiro onda de Amarok Agora eu sou o Foco, tiro onda de Amarok TV, Paparazes, manchete, holofotes Agora eu sou o Foco, tiro onda de Amarok Música Cadê os cachaceiros daqui, papai? Camarote do Rio Camarote do Rio, o top dos paredões Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gostosas que o gostosão chegou Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gatinhas que o gostosão chegou Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cheguei, cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Isso é camarade do Rio, pai, do Rio Eu vou se ver o paredão bater e o povo dançar, mamãe Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Eu tô chegando agora, tô mandando alô Avisa pras gatinhas que o gostosão chegou Eu tô chegando agora, tu manda do alô Avisa pras gostosas que o gostosão chegou Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Isso é vaquejada! Camarote do Rio, o top dos paredões Só vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada no seu cavalalazão Segue a galope acompanhando o gado Sol iluminando o dia empoelado Parque preparado vai ter vaquejada Caminhão chegando eu vejo da estrada Lá dentro da faixa o boi tem que cair Na arquibancada o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou, vaqueiro, vaqueiro derrubou gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim nessa vida apaixonado Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou, vaqueiro derrubou gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, um herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, um herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Respeita o vaqueiro, um herói Do interior da Bahia, lá de Paratiba, minha terra Alô, vaqueiro Você é camarote do rio, zé Papai, o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada no seu cavalalazão Segue a galope acompanhando o gado Sol iluminando o dia empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo da estrada Lá dentro da faixa, o poe tem que cair E da arquibancada o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou, vaqueiro, vaqueiro derrubou gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou, vaqueiro derrubou gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, um herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, um herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Oh, oh, oh Respeita o vaqueiro, um herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Camarote do Rio Hoje era noite e pop Ao vivo Matoca nos paredões Vamo lá Matoca nos paredões Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Acertei na mega, sei lá, estarei de camarote Agora eu tô no fluxo, eu tô gerando imbope Patrocina balada, mulher ali eu não via Vejo aqui pro papai, que mais é categoria Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Tô só patrocinando Só as novinhas, viu, mãe? Patrocina exclusivo e camarote do Rios Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Aceitei na mega cena, estourei de camarote Agora eu tô no fluxo e tô gerando imbop Patrocina balada, mulherada e aglomia Vem aqui pro papai que nós é categoria Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Camarote do Rios, o top dos paredões Nossa história é diferente, eu não consigo descrever O nosso amor é fato marcado, é caso consumado É amor pra valer Nosso amor é coisa de Deus, é divino Eu não consigo explicar Não tá na magia do beijo, na força do desejo No brilho do olhar Não tá na magia do beijo, na força do desejo No brilho do olhar A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito inverno e o frio Feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio Feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A nossa história é diferente, eu não consigo descrever O nosso amor é fato marcado, é caso acostumado, é amor pra valer Nosso amor é coisa de Deus, é divino, eu não consigo explicar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio Feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio Feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio Feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio Feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina feito o inverno e o frio